A escola de Baleia Lisete Teixeira foi criada em 1976, então tem uma história de mais de 40 anos, são 44 anos? Mais ou menos isso. Enfim, é uma escola tradicional aqui de Farroupilha. Eu gostaria que você falasse sobre essa trajetória, de como é que foi esse início e ao longo dos anos como é que se desenvolveu? Bom, uma trajetória bem grandinha agora. Eu comecei muito cedo, eu acho que se eu fosse começar hoje não começaria tão cedo, buscaria mais experiência e mais conhecimento, mas é que foi uma coisa que foi amada desde criança, né? Minha mãe sempre sonhou com a dança e nos colocou assim que teve a primeira professora de balé aqui, que foi a Eneida Beatriz Dreyer. Ela era esposa de um bancário, trabalhava no Banco do Brasil e ela ficou por alguns anos aqui, oito anos ela ficou aqui e no ano que ela foi embora, ela disse, gostaria de dar aula a Lisete, porque daí então já estava com 16 anos de idade, já tinha tido uns 14 anos, uma experiência assim de dar aula, porque ela teve neném, ficou um período afastada e eu é que comandei junto com uma outra colega a escola, dávamos aula e tudo e gostei da experiência e eu dizia, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu amo tanto balé, não vou poder fazer, porque eu sempre gostei muito mais da aula de balé do que na verdade pisar no palco. E existe a pessoa que tem dom para o palco e existe a pessoa que tem dom para ensinar. Se alhar as duas vai ficar maravilhoso, né? É o que fazem nos grandes centros da dança, né? A primeira bailarina ao envelhecer vai passar toda a sua experiência para aquela que ela quer ter como pupila, né? Ou que é a principal da companhia. Então ela foi embora, me deixou à escola e assim eu comecei. No ano seguinte que eu estava dando aula, eu pensei, eu tenho que ter noções de anatomia, fisiologia, porque eu estou lidando com corpos, né? Tem que fazer alguma coisa que seja importante nesse sentido. E como não tinha fisioterapia, que era o amor da minha vida a fazer, abriu em Caxias a escola de educação física e eu sabia que dentro do currículo existiam essas matérias, esse conteúdo. Eu disse, é isso que eu vou fazer. Fiz a educação física e a Porto Alegre, uma vez por semana, ter aula com esta minha professora e com uma outra professora também, uma vez por semana. depois isso ficou muito difícil em função da escola e da faculdade, né? Então passei a fazer aulas em Caxias do Sul, depois eu não conseguia mais concatenar as coisas e acabei não fazendo mais, tendo aulas regulares. aí apareceu a professora Vera Bublitz, em Porto Alegre, que abriu uma escola maravilhosa e ela oportunizava e oportuniza até hoje cursos de férias. Então eu fazia em julho e em janeiro, esses cursos de férias, assim, tipo, começava a aula às oito da manhã, acabava às dez horas da noite. Uma aula atrás da outra, às vezes tinha uma hora, uma hora e meia, porque eu queria o máximo absorver tudo que pudesse. Então eu fazia aula com as crianças, com as intermediárias, com as avançadas, eu fazia aula com todo mundo. Claro, eu tinha aquele tempo de exposição e idade muito... era muito jovem, então eu conseguia. E foi assim que eu fui fazendo a escola. Por 30 anos eu tive só uma aluna que me auxiliou, que foi a Tenise Machado. Então ela trabalhava comigo com as crianças, né? E depois a minha irmã, como foi professora, coreógrafa e diretora artística no Balê Vera Bublitz, por 25 anos, então ela trabalhava em Porto Alegre. Ela teve a oportunidade de ministrar aula até para primeiros bailarinos dos Estados Unidos, como o Fernando Rones, Nicolai Yubi. E teve também uma gama de bailarinos com quem ela teve muito contato e trouxe uma experiência maravilhosa para dentro da escola. Enquanto isso, a Júlia ia se formando, as minhas alunas, a minha filha Júlia e a Gabriela também faziam balé. A Gabriela começou a dar aulas, depois a Júlia também, a Tenise foi embora, né? E a Renata também, outra professora, que começou a fazer, ela fez quando pequena e parou. Mais tarde ela voltou para a dança e disse, é isso que eu quero. Então ela acompanhava todas as aulas, me acompanhava em todas as aulas para crianças, acompanhava a Tenise, chegou a acompanhar a Tenise, a Giane, né? Então ela foi absorvendo tudo isso. Eu também trabalhei por sete anos no Baleia Vera Bublitz. Tinha uma coisa muito importante lá que eu achava muito interessante, que era uma reunião que a gente fazia todo final de semana, na sexta-feira. Era aula para os professores e pedagogia também, aplicada à dança. Então isso foi muito bacana e tudo que eu busquei sempre foi absorver o máximo de conteúdo.